Curitiba agora, falar de comida, porque tem restaurante WIC, oportunidade boa né, para comer bem, uns pratos muitas vezes mais elaborados, num precinho mais camarada também né, quando tem restaurante WIC dá para aproveitar. Ou pratos não tão elaborados, mas que costumam ser caros. É que quando você falou em prato elaborado, eu imaginei um prato bem caprichado né, bem, esqueci a expressão agora, quando ele é bem robusto né, e às vezes em restaurantes chiques, bem servidos né, às vezes quando você vai a um restaurante de um chefe renomado e tal, vem aquela folhinha né, um fiozinho de azeite, você fala, é isso? Mas tem outros que são muito bem servidos, e na Restaurant WIC tem opções para todo mundo né, e pratos muito interessantes, porque são muitas opções né Fábio, muitas opções de restaurantes participantes. E é uma oportunidade legal, o David Musso está com a gente e traz mais detalhes, diga David, boa tarde. Boa tarde a você Fábio, a Débora, a todos que nos acompanham, 24 cidades brasileiras vão receber neste ano edições do Restaurante WIC, um dos principais festivais gastronômicos do país. Esse evento que é realizado duas vezes por ano, a expectativa é oferecer 3 milhões de menus em mais de 2 mil restaurantes, e movimentar 350 milhões de reais nos estabelecimentos. Neste ano, os chefes vão preparar pratos inspirados em heranças gastronômicas com receitas familiares. De acordo com o organizador do festival, Fernando Reis, a ideia é movimentar o setor e proporcionar boas opções de restaurante com preços mais acessíveis. A gente tem ali datas que estão escolhidas, que são momentos sazonais né, então naturalmente ele tem uma queda naquele momento né, uma queda no movimento, e para o cliente é uma ótima oportunidade de ter uma experiência em restaurantes renomados, que às vezes ele acha que ele nem teria condições, por um preço pré-determinado, que normalmente é 50% abaixo do valor praticado habitualmente pelo setor dente. Além de oferecer duas opções de entrada, três de prato principal e duas sobremesas com preço único, o festival também atua na área social. A gente criou aí, né, na verdade nós não criamos, nós trouxemos a ideia dos Estados Unidos, que é um modelo muito bacana né, que ele é um modelo bem a ganha, realmente porque ele está num período sazonal, então para ele é bacana ter um giro né, fomentar ali o restaurante. O consumidor tem aí essa oportunidade de conhecer ótimos restaurantes com um preço super bacana, e consequentemente a gente implementou a doação para a ação social, que já que as pessoas têm esse super desconto, a gente sugere que doem aí dois reais para a instituição beneficiada de cada cidade. O restaurante WIC começou nesta semana em Fortaleza, Vitória, Maceió e Santos. Aqui em Curitiba o evento começa no dia 18 de maio. O almoço aqui na capital paranaense vai custar cerca de R$ 54,90 e o jantar R$ 69,90. A programação completa está no site restaurantewic.com.br, então cardápios familiares, mas pode ter sofisticação também, viu Débora?